Salvamos cara, o segundo BR está para o fim 3 gratis Salvamos, velho Se for jogação de sniper, se for jogação de assault Talvez eu alterne, cara Sniper M98B Sniper M98 Colocar o edifício nela, bora com ela Laser Sight Salvamos Vem para quebrado, cara Saudades desse mapa, cara Isso aqui tem uns lugares muito da hora que fica de sniper, mano Muito da hora os lugares aqui Colocar um beacon aqui Se o caso morrer, aproxima com ele Colocar um beacon aqui Se o caso morrer, aproxima com ele Obrigado Vai ter um cara de sniper já Vai ter um cara de sniper Vai ir sempre pelos cover Vai ter um cara de sniper Vai ter um cara de sniper Vai ter um cara de sniper Fui muito Perdeu O que? Vai ter um cara de sniper E aí Fique em garacostement É só Só hitmark, cara Vai deitado aqui E o assist E lá cima Mais A bola não tá pegando aqui, cara Eu, hein Não tá entendendo, cara Não tá pegando Ele tá coberto lá O spot dele deve tá Espotou, mas ele tá coberto, entendeu Merda E aí E aí o bloco, headshot, mais carpeja Espera aí para a hora que é melhor Ou não, né? O que eu assisto, cara? 50? Espera aqui Outro que eu assisto Rei da assistência Susto Deixa eu tentar avançar ali, cara Tank chegando A caça O cara aqui Avança, avança, avança Deixa o tamanho disso de onde? Vamos colocar uns mods Avança Pode ir para muito longe Faça uma escarga aí Luizão FTW Carpeira Prazeria da mãe Tomei Vou pegar o cover das pedras aqui Olha a galera aqui ó Nice Mais aqui Subiu A cara da cara de novo Pelo põe Popwatch A boca Dormir tamanho do caralho Pelo põe Pelo põe Pelo põe Pão Põe Pelo vidro Ano Pão Põe A gente vai fazer a supressão no carro Nossa! Tanque M1 Abrams 4 barra 1 4 barra 2 agora Vamos nozer nesses Paul Bacon aqui Eu tenho que projetar lá na Delta também, cara Se tá errado, agora eu vou lá pra Delta Uma galerinha que parece Morreu Nunca O que eu vou precisar Pro baixo aqui Ixi, tanque Nossa, eu vou ver se ele tá levantado E viu O que para fazer agora? Vamos lá vai embora Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aí, aí, nas costas Meu Deus, cara, eu mandei granada ao lado e me pegou também Essa foi engraçada, o cara me viveu Muito bom, cara, BR-3 6-2 O frego é mais ou menos Vamos outro mapa Deu só 12 minutos de vídeo Vamos outro mapa 6 barras Mapa, grande o azar Aí, mano, assim, cara, tem que ser pavô de assalto, mano Aê, cara, então eu me desercia Aê, cara, já tá prontinho, já tá arrumadinho Vambora Tacar o terror Tô morrendo No outubro dessa merda Nossa, na base deu nem mesmo, já, cara Poxa louco, né Ré, ré, ré Dá ruim Louco demais, cabal Caiu com a bunda mesmo Nossa, subiu o recorde mais Espera que eu não chequei Eu dei um pela manhã, não veio outro do outro lado Bravo Sniper Fishing age Abaixo Nossa, velho, tinha um cara deitado ali Em 249 Bora Puta que pariu Só corre Aparece aqui, ó Vou plantar ele Não tem jeito de passar por aqui Sus, você quer o cara? Nossa, velho Uma coisa apensa Tá bem complicado Tá bem complicado Mant JACK governors Relax val flip boy Lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Essa louca, o cara não morre, velho Tá falando aqui, ó Não tem como sair daqui Vamos nas costas, parceiro Olha o cara, os caras sobraram o quê, cara? Um de vida Ah, na moral, cara, vou ter que apelar Vamos lá Se eu consigo fazer alguma coisa com o M16 agora Comecei tomando um couro, vai ser louco A cara de dominar aqui, vou lá pra Charlie Merda Merda Isso é louco, minhas balas não estão pegando Lasquei-me Tem que ensinar pro outro lado ainda Toma 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 Tom Toma 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 Tom 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 O Charlie mesmo, né? Ele tá bravo Um beijo aleatório Nossa, cai bem no foco dado aí, velho, bem no lugar que os cara tava Vai que ainda tá horrível Eu não sei o que o Marko, né? Um beijo aleatório 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 Vamos lá. Vou morrer o que é. Acabou a partida. Nossa, cara, eu tomei um couro, para falar a verdade. O time ganhou, mas eu tomei um couro. 6 barra 8. Sei que o time River era mais, cara. 6 barra 8. Bora. Mais uma partida. 5 minuto de gravação. Vamos lá. Estranho, cara. Eu estava jogando desnarga, veio um assalto estranho para caralho. Foi bem, meu time jogou bem. Ok, o 30 metro Aqui é a brábica Legal, solta Bora, eu quero usar outra mira, eu não estou jogando essa mira aqui hoje não Coloca essa 3, 4 aqui, ver se é boa Coloca, supresso Passa o press no 16, ver como fica Bora Só voando vai Galera, já deve ter avançado, já está na brava já Pula Pula Porra Posso bugado cara Primeiro fio Nossa, a galera juntou aqui embaixo cara Já se cadê patraçando a bola E verão Max, dois parque. Dois, vai. Não pegou, velho Viu pra ela, 86x2 Isla% F*** Estou mais uma móvel Estricou na fila da puta Estricou de novo Merda Agora provou Mais revive Calou Eu preciso avançar O que é isso, cara? Sem munição Oi Mais um Galera aqui Boa Boa Ai ai! Sniper Merda Viveram Ó, cara aqui Ó, que boa coisa da merda Vou girar, cara aqui Vamos hit o Mark O outro tem uma hora que ele tá dando um rollbackzinho, cara Vou botar uma de ninja, acho que foi da errada Tá bom, velho Nossa, tem muita cara ali, velho Vai ser logo na brava, ele vem um huevo Pariu Nossa, dois sniper, cara Mas se ele vai, eu acho que não vai dar prazo não Tá dando um lagzinho, cara, servidor Tá dando um rollbackzinho bem de leve E tá chato Esse lagzinho tá dando E aí O que é isso? Não dá uma volta aqui não, hein? Tem que dar uma recuada 9-2 Quero reviver Recua, recua logo Não dei o carro Não dá uma volta aqui O que é isso? O cara não morreu o outro O cara não morreu o outro O cara estava vivo, é de AMG O cara não morreu o outro O cara não morreu O cara não morreu o outro O cara não morreu o outro Olha isso Pariu O cara não morreu 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 16 barra 3 está muito bom o coração não é 16 que eu tá bom cara bora mais uma partida? bora cara 2,3 rotação de mapas com caixinha no crossing mapa aqui é massa cara tá fui 2 de assalto e 1 de snipe a primeira né acho que vou outra de snipe agora pegar minha 40 trocar pistola, trocar uma 3 de 17 utilização de sprint bora tempinho que eu não jogo esse mapa hein vamos ver no que vai dar cara ixi acho que jogar de snipe aqui não é muito bom não cara vai ser melhor puxar assalto aqui vamos ver o meio de deus opressão o último ar susto filho de uma égua morreu uma cena alta uma cena alta deslizada deslizada e rs e deslizada O que tem rapaziada? O que mais? Merda! Não dá pra jogar de sniper aqui não cara, negócio que é assalto mesmo! Trocação que é muito curta, muito close combat Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, tá uma galera aqui. Puta pariu, tá uma galera aqui, mano. Eu vi. RPG, né, cara? Puta pariu com essa merda. Se não fosse de RPG, ia ser de outra coisa. Nossa, não é bravo. Como assim? Ó, nossa colada pro cara. Aqui eu vou colocar uma câmera curta, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa o merda aqui pra minha frente. Nossa senhora, velho. Nossa. Fudeu. Nossa, é totalmente cercado Já não tô conseguindo fazer nada Bora com essas cards vinha aqui, né? Olha isso, cara É muito coisido, mano Tô dois Nossa, eu tenho que ver ela aqui Oh, cara Eu tenho que ver Mas eu tenho que ver Mas eu tenho que ver Eu tenho que ver Os médicos Nossa senhora do Ritmark, cara, a parada não matou, cara Boa, alguém revive O que é esse lago? 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 O que é isso? O que é esse lago? 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 Olha isso O que é isso? O que é esse lago? Olha isso O que é esse lago? O que é esse lago? Bora, nacional cabeça 10 Próxima ideia Para a bosta Deixe pegar um pelo menos Regarde Bora sair daqui Corre verde Nossa, porra de atitude Acionou uma delta dessa vez Corre 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 Mais um mapa, né, Mano? Compete, dá uma van de pique. Vamos ver como vai ser. Outro mapa que eu não estou lembrando direito, cara. Vamos ver o que vai dar. Não estou lembrado esse mapa aqui, cara. Acho que esse mapa aqui é um ponto de pique aqui, cara, lembrei dele. Vamos ver o que é o look. Vamos ver o que é o que está acontecendo aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos ver o Mark já, tem o cara aqui do lado direito O cara tá pelado nessa porra aqui Abrei desse mapa aqui Falvado, tem que avançar pelo corredor Tem muito som de merda Tem muito som de merda Só vai, filho Tá louco Tá bom, se acredar, merda Tentar, né Tá sempre que eu tô errado aqui, desculpa O bala não tá pegando, cara Tá bugado aqui Olha isso, deu hit-mark Tá bugado ali, cara, não pode Virou tava em cima do cara Bora de novo Tá bugado Marque uma corrente maior que tomou direto GTG corra de blindado parou bem na frente vai para a esquerda corra, quase que eu pongo pariu o que? Será que do lado aqui tem um corredor também, cara? Tem sim, olha Não sabia, cara Galera, capturou Alpha Os caras estão cercados agora Que susto, cara Tentei desviar dessa merda Ai, cara Essa foi engraçada pra porra Ai, se fudir Nossa, não Já era capturado Dá o carão de novo Merda Esses caras patearam e foram na alta Tentar subir ali e fazer alguma coisa Tô colocando esse palbicão aqui Pra eu não ter mais Não tá ainda Ui, fudeu Nossa, esse dorkic ficou bem no saco do cara O cara não morreu A gente foi nada agora de novo Tá, agora sim tô tomando uma surra, cara Falando Falando Nogue Foi Não esqueceu Tchou Coatz Tchou Bem Não esqueceu Tchou Tchou Nascido de engenheiro mesmo, cara Bate de engenheiro Carreta de engenheiro Carreta de engenheiro Boa Joga mais uma Toca até essa merda aqui também Toma, babaca Carrega, carrega 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 Agora a saída vai ser leão, cara Empurrou os caras Muita bagunça, cara Oh, lag Peneu Oh, puta que pariu, cara Que cor que eu to tomando 7 barra 8 Ó, vira mais longa agora na M16 O C4X que ta de boa Tirar o Supressa Olha ai Ai Nossa, é bem possível aqui Nossa, é bem possível aqui Olha isso Nossa, ela atira pra tudo que ela não sabe merda agora A porra de túnel Tô dando nem pra sair daqui Tô dando nem pra sair daqui Tô dando nem pra sair daqui Nossa, não é bravo Vou comer a ver pra mim Tô dando nem pra sair daqui É pra ficar Tô dando nem pra sair daqui Togendo pictures퍼 Tô dando nem pra sair daqui As pessoas tem tempo Tá vendo, tá brincando? Vamos gravar só Aqui que tá toda merda Bombar Pegou um Um cara de RPG do outro lado Meio loucura que eu fiz isso aqui Mas Aqui ó Tá bom pelo menos Pegou o RPG dele Tomei uma surra aqui 10 barra 12 Tomei uma surra aqui E aí Vamos lá. Vamos lá, galera, Vanessa, espero que tenham gostado, abraço, valeu, fui!